Bem vindo a mais um programa celebre opinião independente que descomplica o vinho para você nós estamos aqui na vinha de alfaville gente que é o máximo lugar único aqui nesse espaço que faz tanto sucesso e você vai conhecer hoje um produtor fantástico de champanhe o Maxime Blin que está aqui especialmente para esse programa que nós vamos gravar e que você vai ver agora Maxime, mon ami, excusez-me por não falar francês Nós temos a Marie Louise aqui, né Marie Louise muito simpática Vou lançar a mão dos seus conhecimentos que eu não tive e para o nosso telespectador saber um pouquinho mais desse produtor que tem o nome do produto Maxime Blin, bárbaro é a sua segunda vez no Brasil não é isso Maxime? Troisième Terceira Terceira vez já? 2009 Mas eu só me lembro de ter estado com ele uma vez 2009, 2010 e e... 2009, 2010 e hoje Bom, me conta, de lá para cá você teve algumas conquistas importantes aí, não é? Fala um pouquinho para nós Com o que é isso? Ah, bem, sim, graças à Vinéia... A Vinéia faz um... A Vinéia faz um... A Vinéia faz um... Excelente trabalho Nós desenvolvemos bem o mercado graças à Vinéia Mas nós desenvolvemos bem o mercado brasileiro, duas belas estruturas... Temos duas belas estruturas... Plus de venda... Tudo bem, muito interessante, o mercado brasileiro é muito bom... E as vendas se passam bem, o mercado brasileiro está indo muito bem... E nós conseguimos ainda desenvolver em restaurantes... Temos a intenção de ainda desenvolver muito mais... Esse espaço tem até um toque francês aqui, não tem um pouquinho? Um toque francês, você não trouxe? Sim, 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 nós estamos no sul da França Absolutamente, parece que nós estamos no sul da França Maravilha! Ô Maxime, me conta como é você desenvolver um trabalho num mercado tão disputado que é o de champanhe Como é que é trabalhar a sua marca individualmente? Então, o mercado do champanhe... Você tem muitas outras marcas com quem você deve discutir o mercado... Como é que acontece? O champanhe é um pequeno mercado... Ele não representa apenas 10% dos effervescentes mundiais... Então, o champanhe representa apenas 10% do mercado mundial dos espumantes... Então, é claro que há muitos produtores... Mas não estamos realmente em concurrença... Porque o mercado é muito importante... Há de mais em mais de demandas de efervescentes... De champanhe e de efervescentes em geral... Então, há de lugar para vender... Então, eles são vários produtores... Mas o mercado está em plena efervescência... E eles têm cada um o seu lugar e o seu espaço para aumentar as vendas... Eu li uma vez que Paris era o principal mercado de champanhe no mundo... É verdade isso? Paris é o principal mercado do mundo... A França é o maior produtores e consumidor... A França é o maior produtores e consumidor... Mas, depois, há a Angleterre, a Alemanha... O Brasil entra de mais e mais em vendas... A Inglaterra e a Alemanha também... E ele acha que o Brasil está entrando cada vez mais nas vendas de espumantes? O CIVC, que é o bureau de interprofessão, a aberto uma antena no Brasil... Então, isso significa que há um potencial muito importante para o Brasil... Tem uma antena atualmente no Brasil do CIVC... Que cuida justamente do desenvolvimento dessa área... Ele acha que o champanhe deve ser valorizado... Ele acha que o champanhe deve ser valorizado... Porque atrás de cada garrafa tem uma tradução... Uma história e muito trabalho... Sem dúvida... E mantém o glamour... É inevitável o preço com a qualidade... É uma coisa que sempre acompanhou o champanhe... Ele acha que a Vinha é um representante perfeito... E para espumantes mais simples, nós temos os espumantes brasileiros... Eu queria saber se ele provou algum... E os mousseus mais simples... E, por exemplo, os mousseus brésiliens... Você já gostou de ter? Não, justamente... Eu me pedi a se... Nós podemos dengustar... Eu acho que nós dengustarmos... Para ver a concorrência... Mas ele já dengustou... Ele ainda não degustou, mas ele está pronto a fazê-lo e ele já pediu para... Eu vou pedir para o meu amigo Walter, que está aqui do meu lado acompanhando a entrevista, que ele ofereça depois um cavigaze, que é um espumante brasileiro, que a Jensen's Robinson ficou admirada e levou para um evento daqueles lá na Espanha, que teve recentemente. A Jensen's Robinson a degustar o Mousseu Brésilien, e vai demander ao Dr. Walter de lhe fazer... É muito interessante, é bonito de ver porque... Já conhece um pouco dos espumantes do Novo Mundo, como a Austrália... E o que você acha dos Frantia Corta, Maxime? Você conhece os Frantia Corta? Um pouco, sim, sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Eles fazem muito bons vins, de melhor... Eles são bem ameliorados por alguns anos, mas, enfim... Não estamos no mesmo mercado, nós temos vins mais finais... Ele acha que eles melhoraram muito ao longo do tempo, mas ele acha que os vinhos deles têm mais finais. E ele disse que é graças ao terroir que eles não têm, e que o pessoal da champanhe consegue esse resultado melhor. Todos querem ser champanhe. É, todo mundo quer entrar com champanhe. Sim, sim, sim. Sim, sim. Mas não há espaço. Ele disse que não tem lugar para todos. Ele disse que não tem lugar para todos. Sim, sim. Mas a linha mais é mais importante. Nós temos aqui três vinhos, mas na verdade a vinha representa cinco tipos de vinhos nossos. Então, lá, o Brut de Carte Blanche, que é a nossa entrada de linha. O Brut de Carte Blanche, que seria o início de toda essa série de vinhos. Em 2012, no Concurso Geral Agrícola de Paris, ele obteve uma medalha de ouro. Então, lá, nós estamos em um vinho muito frutado, com aromas muito agradáveis, muito fins. Um vinho bem frutado, com aromas muito agradáveis e muito finos. Em fim de boca, uma pequena nota de noisete. No final da boca, alguma nota de... Noisete. 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 Deligué? Não, você pode... De avelã. De avelã. Avelã, avelã. Noisete, está certo. Avelã. E, então, é um champanhe a beber ao aperitif, com amigos, a todo momento. Um champanhe perfeito para um aperitif entre amigos, a qualquer momento do dia. Todos os momentos. Todos os momentos. Depois, nós vos apresentamos o rosé, que é um rosé 100% Pinot Noir, muito frutado. Em seguida, temos um rosé 100% Pinot Noir, bem frutado. Que é raro, não é? 100% Pinot Noir, rosé. São muito raros, está? É, é bem raro. É, é bem raro. São frutas vermelhas, muito frescas e com um sabor muito gourmand. Você pode ir ao aperitif, com um dessert ao chocolate, com um frutado. Servido como aperitif ou acompanhando uma sobremesa base de chocolate ou frutas. É, é bem raro. É bem raro. É, é bem raro. É, é bem raro. É, também, o Brut Milésime 2002, que é um 100% Pinot Noir, também. 100% Pinot Noir, também, esse Brut 2002. Também obteve uma medalha de ouro no concurso de Paris em 2012. Então, nós estamos em um vinho um pouco mais evoluído, mais velho, com um pouco mais noisete, pão grilhado. Esse vinho já está mais evoluído, já tem mais sabor de avelã e de pão grilhado. Você pode muito bem beber em um foie gras, no aperitivo. Ele acompanha muito bem o foie gras no aperitivo. Então, realmente, é uma gama fácil, muito agradável a beber. Nós temos champagnes que são finas, as bolhas são finas, são frias. Nós estamos aqui com um produto muito agradável para ser bebido, com bolhas muito finas e muito frescas. Muito elegante. Muito elegante. Depois... O nez extraordinário e a boca superior. Sim, sim. Um nez muito agradável, em correlação com o vin. Uma boca muito fresca, muito ronda. Muito agradável no nariz e na boca, muito fresca e muito redonda. Uma boa cor. Uma boa perlação. Uma boa perlação. Uma boa perlação. Uma bela cor. Uns tons dolgados. Maxime, quantos anos você tem? Quais anos você já viveu? 28. 28. 28! Meu Deus! Eu me lembro quando eu tinha 28. Eu me rappelle quando eu já vi 28 anos. Você estudou enologia ou não? Eu fiz um BTS de viticultura e enologia. Eu fiz um BTS de viticultura e enologia. Nós temos uma pequena estrutura familiar. Nós maitriamos tudo de A a Z. De vinho até a vente da boteia. Nós sabemos exatamente. Eles trabalham com uma estrutura familiar. E eles cuidam de tudo. Desde o vinhedo até a comercialização das garrafas. Você tem irmãos? Seus pais estão na ativa no trabalho? Eu tenho meus pais que estão lá. Eu tenho uma sã que não trabalha com mim. Meus pais ainda estão presentes. Eu tenho uma irmã, mas ela não trabalha no ramo. É verdade que é um gás suplementar de qualidade. Nós maitriamos absolutamente tudo. Nós sabemos exatamente o que há no vinho. D'où vêm as raisins. D'où vêm toda a produção. Nós maitriamos tudo de A a Z. O que é muito importante. E ele se alienta que isso é um sinal de qualidade. Porque ele é capaz de tapar de tudo o que acontece durante o fenômeno de viticultura. Do momento do plantio até o momento da comercialização da garrafa. O que permite ter uma qualidade constante todos os anos. Não há de mudanças nos vinhos em função das anos. E eles conseguem ter uma qualidade constante também de um ano para o outro dessa forma. E vocês tem vinhedos próprios ou tem além de vinhedos próprios compram uvas de produtores? Você achete de raisins de outros produtores? Não. Nós produzimos apenas o que produz. Nós vinificamos apenas o que produz. Nós vinificamos apenas o que produz. Nós não achamos nenhum raisin. É apenas a nossa produção. O que é uma garantia de qualidade. É uma garantia de qualidade. Nós sabemos exatamente de onde vêm as raisins. Eu poderia, em procurando, dizer que, na carta blanca, as raisins vêm de tal parcela de vinhoble ou não. Ele tem como dizer, exatamente, numa dessas garrafas, de onde provêm as uvas, de que parcela... Sensacional! Nós temos uma traçabilidade muito importante do início até a comercialização. É, e eles têm a maestria total do início até a comercialização do produto. São quantos hectares hoje de plantio? Nós exportamos três hectares. Três hectares. Só uma produção entre 100 e 120 mil boteias por ano. Entre 100 e 120 mil garrafas por ano. E, Maxime, você está com algum projeto que a gente não está sabendo nesse momento ou não? Vocês têm alguns projetos um pouco secretos que eu poderia lhe desenvolver? Eles desenvolveram, no ano passado, um rosé de senha. Que é trabalhado em fute-chêne, então é um pouco diferente. E ele está sendo trabalhado nos barris de carnoira. E, talvez, no futuro, uma cuvê seja também fute-chêne, mas extra-bruta. E, talvez, para o futuro, um extra-brut, também trabalhado em um barril de carnoira. Que beleza! Eu fico feliz porque eu sou um grande admirador do seu rosé. E eu sei que são muito poucas mesons que fazem rosé só de Pinot Noir. Muito obrigado. Ele agradece. Maxime, você quer deixar algum recado aqui para os brasileiros que nós estamos terminando o programa? Eu sou muito feliz de estar aqui. E tem que vir a goter de champagnes no-champagnes de Vinéia. Nós fizemos um gás de qualidade, que seja na recepção, nos locais aqui, ou nos produtos que são vendidos em Vinéia. Ele está muito feliz de estar aqui no Brasil. Ele convida a todos a vir até a Vinha, degustar esses vinhos. e ele tem certeza da qualidade do que ele está oferecendo. Você é casado ou não? Você é de Maria? Sim. Ah, sim? Casado. E não é com brasileira? Não, desolê. Desolê. Não, ele lamenta. Não fala... Bom, sua mulher não vai ver o vídeo, tudo bem. Quanto fam verá para o vídeo? Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Maxime. Assim mesmo? Şeyi, ůvvvvvn. Obrigado, Maxime. Era málaga por Linux. Ivvvvvvvvvvvvvdy?" Isso mesmo.